Música nova aí, da Roça. Estamos lançando agora essa música que chama Da Roça que Sai, porque tudo que a gente precisa, Faustão, é da Roça que Sai. Hoje o pessoal fala muito em agro, né? Tá na moda, mas é a Roça, né? É o Caipira. Perfeitamente, é. E quem não foge das origens, tem o orgulho das origens, é o cara que tá bem resolvido. O outro cara começa a inventar um nome diferente é porque tem problema. Problema. Então vamos lá, solda aí, galera! O Brasil inteiro! Novo sucesso de Jaxi Jansson! Oh, meu Brasilzão, eu tenho orgulho Tiro o teu chapéu, a minha viola Quando toca, sai o som do céu O meu sertanejo nas paradas Liderando as mais focadas Potência agrícola E na picuária, tamo no topo da lista Não sou especialista Mas o nosso país tem o melhor clima É da roça que sai Tudo que a gente põe na mesa da nossa casa Até o puro mal te dá cerveja gelada Olha essa letra aí, meu! Que você bebe pra desabafar E pra comemorar É da roça que sai Da boiada de canha Pra exportação Mas o melhor churrasco Não tem jeito, não É o brasileiro que faz É da roça que sai Rodência agrícola E na picuária, tamo no topo da lista Não sou especialista Mas o nosso país tem o melhor clima É da roça que sai Tudo que a gente põe na mesa da nossa casa Até o puro mal te dá cerveja gelada Que você bebe pra desabafar E pra comemorar É da roça que sai Da boiada de canha Pra exportação Mas o melhor churrasco Não tem jeito, não É da roça que sai Da boiada de canha Pra exportação Mas o melhor churrasco Não tem jeito, não É o brasileiro que faz É da roça que sai É da roça que sai O meu Brasilzão Eu tenho orgulho Tiro o meu chapéu Aê, garotos! De volta ao nosso convívio aqui Jatsy Jatsson